Estava tanto estranho quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo, estremeceram Meus amigos falam que eu sou demais, demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Você só foi eu quem você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me digam o que ela significa pra mim Estela é um morango aqui no nordeste Sabes onde se socava da peste A festa de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra terra Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Amor Ai, amor Ai, amor 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 Amor